Música As escolas de samba do estado do Rio de Janeiro podem passar a contar com o financiamento fixo do governo para a realização dos desfiles O projeto de fomento ao carnaval para o grupo especial e as séries ouro, prata e bronze foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerje nesta quarta-feira e agora segue para aprovação em plenário A proposta de autoria do deputado Vitor Júnior com assinatura de outros parlamentares tem como objetivo promover o turismo, a cultura e a geração de emprego no estado Sendo aprovada, a lei vai garantir valores fixos do governo estadual para cada escola, sendo 3 milhões de reais para as do grupo especial, 500 mil para as agremiações da série ouro, 110 mil para as da série prata e 70 mil para as da série bronze Para o deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão e um dos autores do projeto, a proposta vai dar mais transparência aos repasses do carnaval e garantir uma melhor previsão de verba para as escolas Desde que o mundo é mundo, há dinheiro público investido no carnaval, mas sempre acontecendo nas vésperas da realização da festa Isso causa uma instabilidade muito grande porque o gestor do carnaval, as direções das escolas de samba não podem fazer previsibilidade do gasto Então o que esse projeto faz, em primeiro lugar é dar transparência, ele cria regras claras de criação de uma conta específica, facilita a prestação de conta E mais do que isso, ele deixa de forma objetiva dizendo de onde vai sair o dinheiro, para onde vai o dinheiro e de forma isonômica para todas as escolas Seja do grupo especial, dos demais grupos, fomentando essa ferramenta, esse instrumento de cultura Que é a maior manifestação cultural do estado do Rio de Janeiro e eu digo até do Brasil Outro projeto muito discutido e elogiado pelos deputados foi o que propõe a instalação de detectores de metais nos estabelecimentos de ensino público do estado De acordo com o autor da proposta, o deputado Felipinho Raves, a ideia é dar embasamento legal para que o estado e municípios possam usar desse mecanismo de segurança E garantir mais proteção a toda a comunidade escolar Eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente de fato fazer o nosso papel aqui de legislativo, é opinar, ajudar o executivo a fazer ações importantes Essa ação é muito importante, a gente sabe o que aconteceu lá em Blumenau, várias crianças que morreram, foram cinco crianças, quatro crianças que morreram num machado Então assim, a gente minimiza, isso aí deu uma repercussão a nível nacional e as crianças, e as mães, os pais, muito preocupados com essa situação Então por isso que a gente propôs esse projeto e tramitou, aprovou na CCJ Isso também, como você falou, abre precedentes também para os prefeitos, ter autonomia de contratar empresas terceirizadas Nos municípios, a gente tem aqui no nosso estado 92 municípios E os prefeitos vão ter condições de contratar empresas terceirizadas Visando detectores de metais e a segurança das crianças Visando detectores de metais e a segurança das crianças Visando detectores de metais e a segurança das crianças